Esse é o nosso MN. Cinco lojas aqui em Teresina e lá na Cidade de União. Fica mais ou menos 52 quilômetros aqui da capital pra você se localizar. Eles foram alvo da operação Interditados na manhã dessa terça-feira. Apreensão e interdição, tudo aconteceu. E através da Polícia Civil do Piauí, Receita Federal, Polícia Militar. Eles foram lá e passaram a fita. Detalhes com ele, Felipe Reis, na tela do MN. 40 graus, 40 graus, 40 graus. Em Teresina, a Polícia Civil está investigando esquemas criminosos de roubos e furtos de celulares. São várias fases da operação Interditados deflagradas pela Superintendência de Operações Integradas da Secretaria Estadual de Segurança Pública e outros órgãos da Polícia Civil. Falta muito forte da Secretaria de Segurança, da Polícia Civil, de enfrentar esse crime de roubos de aparelho celular. É o crime que mais ocorre aqui em Teresina e também nos municípios maiores do Estado. E é o crime que, se você não cuidar, ele gera, por exemplo, um latrocínio de um simples roubo de celular. E as ações feitas pela Superintendência de Operações, com o nosso núcleo de investigação de roubos de celulares, que é o NARF, e as delegacias têm resultado de um efeito bastante positivo. Várias pessoas foram indiciadas pelo crime de receptação. Mais de 600 celulares foram apreendidos. Os inquéritos estão em andamento. Em média, houve a diminuição de 25% dos roubos de celulares em Teresina. Nós estamos aí trabalhando forte, enfrentando o crime de receptação, justamente efetuando buscas em estabelecimentos comerciais, que, infelizmente, têm essa prática de vender produtos ilícitos. E é isso, nós temos que desestimular o comércio de aparelhos de celulares roubados para desestimular, logicamente, o crime de roubo. O trabalho da Polícia Civil do Piauí não parou. Foi deflagrada a Operação Interditados 4, nas cidades de Teresina e União. Nesta quarta fase da operação, o material irregular foi apreendido no shopping da cidade e em ruas do centro da capital biauiense. A Secretaria de Fazenda está ajudando na investigação. Cumprimos busca e apreensão e suspendemos temporariamente as atividades de pelo menos cinco lojas. Essas lojas são investigadas pela venda de celulares com restrição de roubo e furto. A Receita Federal também nos deu o apoio e fez a apreensão de uma grande quantidade de aparelhos eletrônicos que irá para o depósito da Receita Federal. O Renan trabalha com vendas e manutenção de celulares. Ele disse que não recebe os aparelhos sem a caixa ou a nota fiscal e faz um apelo. Não procure o mais barato, pessoal. Não procure. Às vezes você está querendo dar uma de esperto, mas você está passando por bobo. Você está só passando por bobo. Para você se dar bem, vamos dizer assim, um telefone que custa cinco meses, você está passando por mil reais, alguém se deu mal, cara. Alguém foi roubado, alguém foi lesado, alguém está sendo prejudicado. Para você achar que está se beneficiando. Então não procure preço, procure uma loja de credibilidade, de procedência. Pense também no próximo, porque às vezes só o telefone que foi tirado da pessoa também foi tirado da vida. As pessoas estão mais atentas para não serem vítimas de golpes. Eu desconfio muito quando está muito barato no mercado. Eu acho que há alguma coisa de errado tem por estar esse preço inferior comparado a alguma loja. Você já desconfiaria logo? Já desconfiaria logo. E desconfio, porque hoje está tendo muito golpe. A gente tem que procurar algo seguro, né? Que não vá trazer problema para a gente. Então é até para o mercado também. Às vezes você comprar algo roubado, então você vai estar estimulando alguém a roubar. Entendeu? Porque vai ter quem compra. Então vamos comprar produtos seguros. O que o empresário disse aí é uma coisa certa. Se você está se dando bem, alguém se deu mal. O celular que vale cinco, você vai comprar por mil? Não existe um negócio desse. E é só o que a gente tem visto. Muita gente procura se dar bem com um produto roubado. Agora quem está se dando mal também não foi só a vítima. Foi quem comprou. Toda e qualquer investigação, começa, a gente vai ter que fazer uma operação maior diante dessa investigação e do que a gente acabou descobrindo com uma simples investigação. A investigação se transforma numa operação. Operação interditada os um, dois, três, quatro, cinco, seis. Você vai ver como vai ter muito mais. Porque se descobre uma coisa, aí acaba descobrindo outra. Tem uma teia, né? Acaba descobrindo outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Parece um crime, parece uma coisa que não tem fim. Mas no estado do Piauí, quem está tentando cometer crime, acaba se dando mal. Eu garanto pra você. Comprou um celular roubado, pode esperar o toco-toco na tua porta. Você vai ser o próximo a ser chamado na frente de um delegado. Ei, deixa eu falar de uma coisa.